Avisa que é o menino, é o maestro Essa vai pra aquela putariazinha que rola no posto de madrugada de gasolina Com Lucas Paredão, Xelong F7, Fibrinha Náutica Soneca, Claudinho RG RD também corre, tá viu? Dessa parada viu, Lulaçuca Alã Paredão, Chapa Paredão, Viagem na História que o maestro lançou Putaria no posto, no posto de gasolina, no posto, no posto O frentista já conhece o meu rosto, é na madruga que o som escancara E vi nessa bunda de quatro na mala, de quatro, em pina No posto de gasolina, de quatro, em pina De quatro, em pina No posto de gasolina, em pina, em pina, em pina No posto de gasolina, é lá em pina No posto de gasolina, é lá em pina Em pina, essa bunda no posto de gasolina, em pina Vai aí, vem! Em pina, em pina, em pina No posto de gasolina, em pina, em pina, em pina Vai, 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 olha! Empina, empina, empina Vinde, gosta dessa Empina, empina, empina Em pina, empina Abaixa o volume, mais uma vez Abaixa o volume É no busque, ela fode Fode, fode Fode, fode É o barulho do banheiro Passando meu barulho do banheiro Fazendo o O que? Poc, Coc, oi... Poc, oi... Já pode se dar aqui n'abazim, é o velho dos velhos, tá ligado? Poc, 시작 Abaixo do balão, já consigo ver Nelson Com as meninas do Camarotinho, da Prima Miguel, do Clube Angel Dançando essa música em todos os puxos de gasolina É uma ex, num shell, num BR, num menor preço Num posto de gasolina, empina, 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 empina Oi! Org tuc de gasolina, empina, 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 empina Pai, 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 parouro Empira, 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 empira Chávez com a gravação, é o venho dos best Empina, empira, finaliza orquestra